E uma lei voltada ao ensino domiciliar em Santa Catarina foi considerada inconstitucional pela justiça. Paulo Metlin, boa noite pra você. O que diz essa ação do Ministério Público? Oi Tatiana, boa noite pra você e a todos. O MP sustentou a existência de inconstitucionalidade, isso em forma da razão de ofensa às regras de competência e iniciativa legislativa. Ou seja, na prática, isso significa que é competência da União legislar sobre as diretrizes e bases da educação. Essa decisão judicial foi por unanimidade do órgão especial do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina em julgamento realizado na quarta-feira da última semana. Dessa forma, foi discutido que o ensino domiciliar não se contém na atual estrutura de educação nacional, pois toda a sua base está em torno da presença do estudante dentro da sala de aula e o poder legislativo deve fazer esforços para tentar ou acabar com a evasão escolar. Inclusive, um dos argumentos utilizados para o decreto de inconstitucionalidade foi um conjunto de regras, por exemplo, de que é necessário a obrigatoriedade de matrícula, frequência, conteúdo programático, rede de ensino, órgãos de controle e fiscalização, métodos de avaliação, socialização dos alunos para o desenvolvimento educacional. Essa decisão ainda pode receber recurso. Tatiana. Obrigada pelas informações.